Como parte das atividades da Semana de Preservação do Rio Tietê, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê promove amanhã o segundo fórum dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente. Quem conversa com a gente sobre o fórum é o membro da Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, Jefferson Rabal. Tudo bem, Jefferson? Tudo bom? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Bom dia. O que será discutido durante o fórum? Bom, a proposta do fórum é a gente discutir a formação e fortalecimento dos conselhos municipais do Baixo Tietê. Cada município tem constituído o seu conselho, né? Essa questão já é um aspecto legal do município Verde e Azul, é uma das diretrizes do município Verde e Azul. E a gente vem, então, organizar esse fórum no sentido de discutir os problemas e o fortalecimento dos conselhos na atuação dentro dos municípios. Mas me diga o seguinte, os conselhos, embora eles sejam legalmente constituídos, eles existem na prática em todos os municípios da Bacia? Hoje, existem todos os conselhos criados em lei, isso em decorrência dessa exigência do programa Município Verde e Azul, do governo paulista, que tem uma das diretrizes para o município ser certificado, ele tem que ter um conselho atuante, com alguns requisitos básicos para pontuar e ter a certificação de município Verde e Azul. Jefferson, quais são as atribuições desses conselhos? Os conselhos, eles têm, por embasamento legal, a função de avaliar os empreendimentos de baixo impacto, resolver problemas de arborização dentro do município, discutir o uso e a ocupação do solo, tem a autonomia para estudar, por exemplo, a concessão de um alvará de funcionamento para um empreendimento ou não. O que você está dizendo é que ele é deliberativo? Sim. Conselho de Ambiente? Na verdade, os conselhos foram criados na década de 80 com o caráter consultivo. Com o passar do tempo, já no final da década de 90, ele começa a ganhar o caráter deliberativo. Então, conselhos hoje, que já estão atualizados, eles têm que ser consultivo e deliberativo. Você faz parte de algum conselho? Você mora em Birgui? Isso. Você faz parte de lá ou daqui, de algum deles? Na verdade, eu faço parte de conselho lá de Birgui, né? Conselho Municipal de Birgui. Entendi. E aí, tudo isso vocês atuam na prática? Por exemplo, poda de árvore, essas coisas, vocês também deliberam sobre isso ou fica a cargo só da prefeitura, por exemplo? É até uma coisa bastante comum de a gente ver acontecendo, que era essa tuba dar um problema danado isso hoje, né? Correto. Vocês atuam nisso também ou não? No caso do conselho de Birgui, faz parte da lei de criação do conselho a avaliação da poda das árvores dentro do município. Mas isso é particular de cada município, né? A lei de constituição do conselho, ela vai dizer onde o conselho deve ou não atuar. Entendi. Então, tem que estar contemplado dentro da legislação que constitui o conselho. Certo. O Jair Furson, e quantos participantes vocês esperam nesse fórum? A proposta é a gente... O primeiro fórum nós conseguimos atingir 81 participantes, né? De 27 municípios do Baixo Tietê. A proposta esse ano é expandir para 200 participantes. A gente está convidando um representante do município, um representante da Câmara Municipal, e um representante da Sociedade Civil. Então, essa é a nossa proposta de cada município. E está aberto para a comunidade também que queira discutir esse assunto. E onde vai ser? O fórum vai ser realizado no CIMB, no Sindicato da Indústria Calçadista de Birgui. Amanhã? O Roberto Clark, no centro da cidade. Correto. Perfeito. Amanhã? Amanhã, das 8 às 18 horas. Esse fórum vai ser certificado, vai ter certificado de participação. E vai ser muito bacana a discussão.